e aí galera vai começar a embarcar daqui a pouco nessa aqui ó o tamanho dessa balsa olha a monstra dessa balsa essa aqui vai 60 carretas esses contêiner aqui é onde a gente vai os motoristas tá vendo com ar-condicionado olha o rebocador dela o monstro olha lá o nome G.A. G.A. é um filho que é grande menino e aí meu amigo como é que faz para tirar foto do motor como é que faz para tirar foto do motor para mostrar para a galera pode ir ou beleza mostrar para os curio a gente que não sabe eu tô falando a mostra um vídeozinho aqui você é um dos comandantes não 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 trabalha na máquina aí galera como é que é ar-condicionado privilégio para poucos olha lá a altura ahô menino deixa eu fazer um vídeozinho pode entrar cadê ele pode entrar e aí e aí e agora aqui tem força viu falar ó e aí e aí e aí a outra lá que vai rebotar o nosso essa balsa ali cotonela galera ó isso aqui e essa balsa aqui é monstra viu é bom e aí e aí e aí